Oi, eu sou a Ludmila Hattes, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O Amazoniar é um projeto que pretende levar a Amazônia para além dessas fronteiras. Esse é o terceiro episódio do Amazoniar e hoje nós vamos falar sobre intensificação agrícola. Nós perguntamos para pessoas no Brasil e na Europa sobre os desafios, problemas que a Amazônia enfrenta e quais são as soluções que elas acham que seriam importantes serem implementadas. O que você acha que são os maiores responsáveis pelo desmatamento na Amazônia? Os latifundiários, né? E os políticos, que eu acho que está liberando muito fácil. Quando a gente coloca a expansão da agricultura como força motriz desse desmatamento, a gente está falando de uma agricultura convencional. A agricultura vem expandindo sobre a floresta em áreas que são climaticamente menos estáveis. E isso é ruim tanto para a floresta que está caindo quanto para a agricultura que está chegando. Não é vantajoso expandir a agricultura para cima da floresta, porque para o clima se estabilizar ele precisa dessa floresta em pé. E quanto mais a floresta é comida para dar lugar para pé de lavoura, menos estável, menos sustentável é essa agricultura. O Brasil tem o potencial de ser uma economia global, mundial, mas toda a nossa economia é baseada ainda no agronegócio. Então, precisa de mais terreno, mais lugar para pasto. Lucas, o Brasil é uma potência mundial. É um dos dez maiores produtores agrícolas, exportadores de produtos agropecuários do mundo. O problema é a falta de diversidade. Lucas, eu quero dar um exemplo. Pequenas propriedades que focam somente em pecuária no Pará, pequeno que eu falo, menor que 100, 150 hectares, elas não são lucrativas, mas elas passam a ser lucrativas a partir do momento que o produtor investe em diversificação, na produção de outros produtos. Açaí, algum sistema agroflorestal, criação de outros pequenos animais. Tudo isso fortalece. Tudo que é diverso é mais sustentável e lucrativo. A ciência vem mostrando que a expansão da agricultura, hoje, ela está acontecendo na Amazônia, em áreas marginalmente adequadas. O que é isso? Que, do ponto de vista de solo e de clima, elas são subótimas. Elas não são boas para uma alta produtividade. Se a gente continua substituindo floresta em pé, que confere resiliência, que confere estabilidade climática para essa região, por pé de lavoura que não tem a mesma relação com o sistema biofísico, esse sistema tem um fim em si mesmo. A nossa riqueza está em conseguir conciliar todas essas coisas e hoje a gente não precisa mais substituir áreas de vegetação nativa por agricultura. É questão de comércio. Você parar de comprar de pessoas que não têm um selo de aprovação de... Eu esqueci o termo que eles falam, mas quando todo o processo... Rastreado. É, rastreado. A rastreabilidade é um desafio. Existem várias iniciativas para melhorar, para implementar, para adicionar mais dados à rastreabilidade. A Amazônia tem dimensões quase continentais e a gente saber de onde vem cada produto, como cada produto é produzido, principalmente quando o produto se move, que é o caso do boi, é um desafio. Enquanto a gente não cobrar de onde vêm esses produtos, vai ser muito difícil as empresas continuarem investindo em rastreabilidade dos seus produtos. O investimento em rastreabilidade é super importante. A gente precisa de mais dados, a gente precisa de mais tecnologia, a gente precisa de mais ciência por trás para a gente saber exatamente de onde vem tudo que a gente consome. Existem vários tipos de agricultura que são legais. Agricultura familiar e tal, que são formas de você não ir para esse lado do agronegócio mais tóxico, mais forte. A agricultura de larga escala também pode ser sustentável se ela conciliar a floresta em pé com áreas produtivas. Quando a gente consegue conciliar ali, você tem o seu espaço para a lavoura, você tem o seu espaço para a floresta e tudo está entremeado em uma paisagem super heterogênea que consegue conferir estabilidade para o clima, que devolve para o solo aquilo que retira. E aí a gente tem uma produção muito mais sustentável por um período de tempo muito maior. A ciência tem as soluções para isso, mas falta vontade política para que esse tipo de solução seja implementada. Com algum processo de valorizar os pequenos agricultores, que são eles que fazem a maior parte das plantações ligadas ao que a gente consome dentro do país. Com certeza. A agricultura familiar produz tanto e produz tão bem porque é diversa. O pequeno produtor sabe que a diversidade traz mais lucro, traz mais saúde para o solo, para a natureza. Eu queria contar a história do Seol Seeds. O Seol Seeds é um produtor que ao invés de colocar cerca para delimitar os limites das terras dele, ele faz uma vala e planta floresta de lá e de cá, ao redor da vala. E ele faz um controle biológico das pragas, da lavoura dele, de uma maneira muito mais eficaz, diminuindo muito a aplicação de inseticida. Gente, é porque a natureza responde da maneira como a gente trata ela. E a agricultura familiar sabe disso. E é por isso que a agricultura familiar produz tanto alimento. Eu acho que o movimento do veganismo colabora bastante. A Júlia dá o exemplo do veganismo e eu queria expandir isso para pessoas que perceberam que podem viver com menos. A gente precisa repensar os nossos padrões de consumo. Você precisa realmente consumir tudo o que você consome. Se a gente repensar as nossas atitudes, o nosso consumo, como em todo, a gente está, de alguma maneira, contribuindo para o desmatamento não avançar tanto. Se o desmatamento avança, é porque existe demanda. E se existe demanda, é porque tem gente consumindo mais do que deveria. ou uma má distribuição desse consumo, né? Eu achei todas as perguntas muito bacanas e eu acho que as pessoas estão pensando cada vez mais. Tenho curiosidade de saber se essa mesma pergunta tivesse sido feita há 20 anos. Quais seriam as respostas? Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Esse foi o terceiro episódio da Amazaniar. Valeu, galera!